Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Notícia de última hora, a gente gravava o vídeo aqui rapidinho pra dar nossa opinião, pra postar uma informação que a gente já tinha trazido no canal nos dias anteriores, que o Jonathan não permaneceria. Então vamos falar um pouquinho sobre essa trajetória do Bro Bro no Atlético, sobre um jogador que marcou, acho que o Jonathan não é o maior lateral direito da história do Atlético, até porque a concorrência é grande. Você tem o Djalma Santos, que é um dos principais jogadores da história do futebol brasileiro. Você tem o Alberto Valentim, que teve sua importância em algum momento ali no final da década de 90. Você teve o Alessandro, campeão brasileiro. Então acho que existem nomes pra concorrer a esse posto de maior lateral direito da história do clube. Mas não deixa de ser um lateral vencedor. Foram quatro conquistas, uma sul-americana, uma Copa do Brasil. Muitas lesões, mas também muitas atuações de qualidade. Eu confesso, cara, que desde que eu comecei a acompanhar o Atlético, o Jonathan é um jogador que me dividiu. Em grande parte, principalmente de 2019, eu olhava assim pro Jonathan e falava esse cara é nocivo pra equipe, esse cara mais atrapalha do que ajuda. Por isso, em muitos momentos, defendi o Kelvin, defendi o Madison, defendi até o Eric na frente do Jonathan. Era um jogador que dava um desequilíbrio no time. O Atlético era sempre muito forte pelo lado esquerdo em 2019, com o Rony, com o Márcio Azevedo, com outros jogadores ali preenchendo aquele espaço de maneira muito positiva. Você tinha mais assistências saindo por ali, mais gols saindo por ali. Então você via um lado esquerdo muito forte e o lado direito não conseguindo acompanhar. O Nicão tinha até um ritmo muito bom, mas o Bro Bro não dava a mesma fluidez que o lado esquerdo tinha. E por isso eu defendi. Sai do time, Bro Bro. Você, enfim, tem que ficar ali na reserva. É um jogador bom pro grupo. O Jonathan sempre foi um líder muito positivo pra equipe. O Jonathan que é um jogador campeão da Libertadores. É um jogador que já disputou o Liga dos Campeões. Tem o seu valor ali. O Atlético sempre tem um elenco muito jovem, né? Vários jovens subindo. Tem o Kelvin que é uma das grandes esperanças pro Atlético na próxima temporada. E nas próximas temporadas também. Então certamente foi muito proveitoso essa troca com o Jonathan. Mas em algum momento foi isso, cara. Era um lateral que entregava muito pouco em campo. Era um lateral que tinha suas limitações físicas. Era um lateral que não conseguia combater. Eu não tô falando nem de ser bom defensivamente. Mas tô falando combater e preencher um espaço ali. Então por um grande momento dessa minha cobertura do Atlético, eu era contra a permanência do Jonathan, eu era a favor... Pô, é um salário consideravelmente alto. Ponto importante pra gente destacar aqui, hein? O Atlético libera mais um salário considerável na sua folha. Isso vai pesar na hora de fazer investimentos, na hora de fazer contratações. Mas o Bro Bro me convenceu em 2020, cara. Eu acho que foi uma temporada muito boa. Sei que ele não passou de 30 jogos na temporada. Conviveu com algumas lesões. Mas tanto ali na fase com o Eduardo Barros, onde ele virava quase um ponta-direita. O Eric voltava pra lateral e o Bro Bro se mandava. Quanto nessa fase final com o Autor, onde ele virava meio campista. Eu gostei, cara. Eu acho que ele ajudou o Atlético. Eu acho que ele conseguiu ser um lateral mais efetivo do que ele vinha sendo. E talvez do que seus concorrentes vinham sendo também. O Kelvin é um jogador muito bom. O Kelvin é um jogador de uma qualidade imensa. Mas a gente não pode esquecer de alguns episódios que o Kelvin acabou dando mole. Viajou num momento que não podia viajar. Foi um jogador consideravelmente indisciplinado ali. Em vários momentos que poderia agir de maneira melhor, sabe? Então o Bro Bro deu uma sustentação pra lateral. Conseguiu muito pelo esquema que o Atlético tinha entregar uma segurança defensiva maior. Colaborou muito no meio campo. Eu acho que o Jonathan poderia ficar mais uma temporada fazendo esse deslocamento pro meio campo. Sendo um jogador mais cerebral e tudo mais. Consolida o Kelvin na direita. Bota ali de substituto o Eric. Joga o Jonathan pro meio campo. Eu acho que poderia. O Jonathan jogou o suficiente pra me convencer nessa temporada. Pelo menos é o que eu considero. E, cara, entra pra história, assim. O Jonathan, que foi um lateral que, por torcida do Cruzeiro até hoje, sente falta do Jonathan. Eu ia muito pra BH, né? Então a torcida do Cruzeiro sempre, sempre, sempre falava do Jonathan. Foi um lateral que foi campeão do Santos. Foi um lateral que jogou Liga dos Campeões pela Inter de Milão. Então tem uma carreira muito bonita. Mas eu acho que ligação, ligação mesmo, ele tem com o Atlético. É um cara muito identificado com o Atlético. Então o Bro Bro tá saindo do clube. É mais um jogador dessa geração vencedora que acaba deixando o Atlético. E é esse processo de reformulação que vem acontecendo, né? O Atlético já liberou alguns jogadores. Então a gente deve ter realmente um elenco mais jovem pra próxima temporada. Como o Paulo Autuoli já tinha dito. Então boto muita fé que o Jonathan cumpriu seu papel no Atlético. Cumpriu seu papel no Atlético. A torcida do Atlético vai lembrar com carinho do Jonathan. Vai lembrar com carinho do personagem Bro Bro. Poderia ficar mais, mas também não acho um absurdo a dispensa. O fim do contrato. Não sei se vai ter mais algum clube. Pode pegar ali uma Série B com tranquilidade. Virando realmente esse meio campo. E agradecer. Obrigado pelos serviços prestados. Foi realmente um jogador muito importante. É sucesso na vida. Porque eu acho que você marcou o nome na história do clube Atlético Paranaense. Não como o melhor, mas certamente como um dos melhores. E tudo indica, né? Você já tem substituto. A próxima temporada deve ser do Periquito. Kelvin realmente deve ser o dono da lateral direita do Atlético em 2021. Beleza, rapaziada? Tamo junto a nós. Valeu, Bro Bro. Muito obrigado pelos stories, pelos gols, pelos títulos. Desculpa se eu peguei pesado em algum momento nas críticas. Mas quando foi pra elogiar, eu elogiei bastante também. Acho que ele fecha uma porta de maneira muito positiva. Jogando bem nesses últimos jogos. Valeu? Tamo junto a nós, rapaziada. Tchau.